A gente tem que parar com essa mania de achar que casca de fruta, de alguma coisa, resto de comida, tem que ser jogado fora. Isso é mito, né, Nayara? É aquela coisa, não existe isso mais, né? Não, e a gente, realmente, na nossa cultura, não consumir as cascas das frutas, mas elas podem ser muito bem aproveitadas nas preparações. Aqui a gente trouxe alguns exemplos que dá pra usar, dá pra não jogar no lixo. Três frutas bem simples, né, que a gente normalmente compra, né, que não são tão caras, banana, laranja e maçã. O que a gente pode fazer com a fruta e toda ou com a casca dela, Nayara? A banana. Comeu a banana, a gente vai descartar, geralmente a gente descarta, joga fora a casca. Não jogue fora, utilize ela numa preparação, faça um bolo ou vai fazer um doce, utilize a banana toda, a polpa e a casca. A gente pode agregar esse valor nutricional da casca da banana no bolo. Então, ao invés de eu colocar a banana, posso colocar a banana com casca ou posso colocar somente a casca da banana. E quem consome acredita que tem a fruta lá, não só a casca, porque o sabor também está na casca. E os nutrientes da banana tem muitos ali na casca, né? Mas aí a dica é, também comprou essa banana, higienize ela bem, né, pra depois utilizar nessas preparações. Laranja? Da mesma forma, se a gente faz um bolo e coloca a laranja com casca e tudo, o sabor fica muito acentuado, bem mais gostoso. Só retira aquela parte branca, que está dentro da laranja, pra evitar que amargue, né? Retira as sementes e a parte branca. Bata essa laranja no liquidificador e utilize ela como base de um bolo. Vai ficar muito bom. Maçã. Tem gente que tem manito de pegar a faca e ir lá e descascar a maçã todinha na hora de comer. Não façam isso. Lave a maçã bonitinho, né? Higienize. E coma com casca. A casca das frutas e verduras são ricas em fibras. Se a gente deixa de comer a casca, a gente está deixando de consumir fibras, que é algo muito importante pro nosso organismo. Agora, o seguinte, Aloares, eu estava conversando aqui com a Nayara, a gente não tem aqui pra mostrar, mas ela estava me falando de outros alimentos que a gente costuma muito, e eu vou confessar que eu costumo, às vezes, jogar fora. Eu vou fazer abóbora, aquela abóbora cabuteá, bonita, vou lá, tira a casca dela, porque é o casquinho difícil de tirar aquela casquinha verde. Suado, pra tirar. Pega a casca da... e joga fora. E aí, o que eu faço agora? Não precisa. Vamos acabar com esse mito, né? Acabou o sofrimento da tirar a casca. Só parte ela lá, não joga a semente fora, né? Reserva a semente. E pode fazer ela com casca e tudo. A gente tem que criar esse hábito, né? Precisa criar esse hábito de consumir as cascas, né? Que tem valor nutricional. E a gente evita que... E aí eu reservei a sementinha da abóbora lá. O que eu faço com ela? Lava ela bonitinho, seca, leva ao forno, deixa ela torrando ali, ela vai ficar semelhante a uma castanha. Tempera, rola com sal. Peraí, peraí, gostei. Eu pego a semente, coloco ali no meu tabuleiro, que eu faço pão de queijo mesmo. Forno, quanto tempo dentro do forno, mais ou menos? Poucos minutinhos, um fogo, num forno não muito alto, né? Pra ela não queimar, porque ela é fininha. E aí ela vai virar um petisco, um aperitivo, né? Joga um salzinho nela ali. Um salzinho, um orégano, um tempero que você gosta. E manda pra dentro? Isso, e ela é um vernífago natural. Então, ao invés da gente comprar, né? O nosso... A gente consome essa semente e traz benefícios pro nosso organismo. Agora, olha só, Lóris, essa. Eu ganhei... Sabe aquele negocinho assim que a gente descasca a cenoura, aquele tremzinho prático? Super prático. Mas é uma praticidade maravilhosa. Você pega a cenoura lá com o negocinho lá assim, aí... Rapidinho tá sem casca a cenoura. E a batatinha também. E aí? O que eu faço com a casca dessa cenoura? Eu preciso realmente tirar a casca dessa cenoura? Ou o meu negocinho lá que eu ganhei... Pode ficar sem utilidade? Não, pode usar. Do ponto de vista estético, né? Descascar a cenoura, a batata, é legal. Mas você pode consumir ela com casca, higienizando bem. A batata, muitas receitas, a gente utiliza ela com casca e tudo. E faz esse consumo. Basta higienizar adequadamente. Mas quer pegar essas cascas, quer descascar a fruta, a verdura? No caso da cenoura, da batata, utilize ela pra fazer um caldo, que vai ser a base do seu risoto, a base de uma preparação, que você precise desse caldo ali com muito sabor, utilize elas. E muitos nutrientes, né? Muitos nutrientes, isso mesmo. O Loares, viu que dá pra aproveitar de tudo. Não tem que jogar fora, principalmente a casca da abóbora, que é tão difícil de tirar. Tão difícil.